Ficamos apenas os dois Não consigo esquecer De ti De madrugada ainda te sinto Ainda te vejo aqui tão perto Olhando pra mim E quando o meu pensamento de ti Me toca As memórias que eu tenho de nós Te querem de volta Era tão bom Ter-te pra mim Te quero de volta Eu fecho os olhos E sinto-te aqui Tenho tantas saudades Tantas saudades De nós De nós De nós De nós De nós Ficamos apenas os dois Não consigo esquecer De ti De madrugada ainda te sinto Ainda te vejo aqui tão perto Olhando pra mim E quando o meu pensamento de ti Me toca Me toca As memórias que eu tenho de nós Te querem de nós Te querem de volta Era tão bom Ter-te pra mim Te quero de volta Te quero de volta Eu fecho os olhos De nós De nós De nós Te quero de volta